Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, cenário diferente né, eu tô aqui dentro da minha casa, tá, eu cheguei agora há pouco, são 2h56, na verdade cheguei faz um tempinho já, do estádio em Bacachá, né, do jogo que o Fluminense venceu por 1x0 contra o Aldax, e tava muita chuva pra poder ir lá pro estúdio, meu equipamento tá todo por aqui, eu falei, ah, vou gravar daqui de dentro mesmo, tem umas coisinhas de Fluminense ali no canto, pelo menos serve de cenário né, deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, vamos abordar, cara, a gente vai abordar aqui necessariamente duas notícias que envolvem Fluminense, e uma é mais notícia assim mesmo, um pouco menos de opinião, e a outra, acho que é muito mais opinião, envolve a gente, envolve dinheiro, mas tem notícia também. Ok, vamos lá cara, a gente começa falando sobre patrocínios, tá, segundo, as matérias são do Vitor Lessa e do GE.globo, beleza, e eu vou consultando aqui os dois, porque os dois deram ali coisas muito parecidas. A Betano tá negociando com o Vasco, Betano atual patrocinadora do Fluminense, isso foi o Vitor Lessa que deu, e que deve fazer uma proposta pro Vasco nessa semana. Segundo também o Vitor Lessa, o Fluminense está negociando com novos patrocinadores, mas também está negociando com a Betano. Qual que é a situação, tá, aí já mistura a apuração do Vitor Lessa com a do Marcelo Neves lá no GE.globo, que é, o Fluminense tem conversas abertas com outras empresas, tá, no geral são outras três empresas, além da própria Betano, pra essa renovação. A Betano tá disposta a renovar o contrato, só que, é, essa proposta que a Betano fez de renovação foi um valor muito baixo. O Fluminense fez uma contra-proposta e a Betano achou o valor muito, aliás, não respondeu ainda, mas dado que ela fez uma proposta e o Fluminense achou muito baixa, a contra-proposta do Fluminense provavelmente a Betano vai achar muito alta, né, mas ainda tá guardando uma resposta, segundo o Lessa publicou. E aí tá dito aqui que a contra-proposta do Fluminense foi feita a Betano dentro daquilo que o Fluminense acredita que seja justo pra ele no mercado atual, tá. E aí, enfim, se tiver algum rompimento, alguma coisa, vai ser paga multa, vai ser tudo ali de acordo com o que é o contrato. Essa situação, é, vem se seguindo, é, e vai se desenrolar. O Fluminense é um clube que, eu até tava lembrando disso semana, o Phil tava falando que talvez o maior calcanhar de Aquiles no momento da gestão Mário seja esse valor da Betano, e eu tava lembrando, é, quando a galera falou que, falava, né, que tava chegando o final do primeiro mandato, não tinha patrocínio máster, era uma coisa que tinha prometido, e que a pandemia tava afetando, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E quando veio o máster, veio um máster que tá aí há três anos, pelo menos, né, Betano chega em 21 ali com o Fred, 22, 23, tá indo pra sua quarta temporada, praticamente. É, aliás, é, isso chega em 21, né, em 20, Fred, Fred chega em 20, isso, em 21 a Betano tá por ali. Então, assim, acredito eu que o Fluminense vai se posicionar ali no mercado ainda, não tô caindo nessa de valores de 80 milhões, 90 milhões, não acho que chega nisso, não acho que chega nisso, mas vamos ver ali, as propostas vão sendo feitas, tá. Esse é um que a gente não tem muito o que opinar, por enquanto, né, toda opinião eu já dei no último vídeo que eu falei de patrocínios, acho que o Fluminense tem que buscar o seu lugar, acho que o Fluminense tem que aproveitar esse hype das casas de apostas, assinando com os clubes e assinando um contrato, se assinar um contrato um pouco mais longo, às vezes vale até ganhar um pouquinho menos ali, é, durante o ano, tipo assim, ao invés de ganhar por ano, ganhar 50 milhões, vale a pena ganhar 35 e assinar um contrato de 3 anos, assinar um contrato um pouquinho mais longo. Óbvio, ah não, Gabriel, mas aí o Fluminense tem, não, o Fluminense pode aumentar de degrau ou pode descer, esse contrato vai estar assinado, então, pro Fluminense, 35 acho pouco, tá, falei aqui, depois das poucas, 40 é um degrau aceitável, o Fluminense vai jogar o Super Mundial, isso vai ter ali uma exposição, é casa de aposta que tem interesse de ter essa exposição externa, né, porque eu vi muita gente falando, pô, Gabriel, mas aí o Fluminense vai expor a marca pro mundo todo, pô, mas não tem Guaraviton, por sinal, já patrocinou o Fluminense, né, não tem Guaraviton no Brasil todo, cara, não tem Guaraviton no mundo todo, então, tipo, pra eles, pro Guaraviton não muda tanto estar exposto pros Estados Unidos, porque não vai mudar, a percepção de marca dele é só pro Brasil, então o Fluminense também tem que ter parceiras e acho que as casas de aposta fazem sentido nisso dessa exposição mundial, mas tem muita casa de aposta que é proibida em uma série de países e tal, então, querendo ou não, é, pra ela também ser exposta fora do Brasil muda pouco, então o Fluminense tem que ter um parceiro que seja atraído pelo que o Fluminense pode oferecer e que ofereça financeiramente o que o Fluminense merece, e eu acho que hoje, dentro de um cenário, num contrato legal, estaria ali entre 40, 50 milhões, vendo os valores que outros clubes do Brasil também recebem, né, e vamos pra outra notícia, cara, que é a notícia que, assim, a conclusão que eu cheguei é a seguinte, se eu vou para um jogo em Bacaxá, o Luiz Henrique faz uma transferência bizarramente bombástica, a conclusão que eu cheguei é essa, cara, ai, 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 vamos lá, cara, notícia dada, vou direto na fonte principal, tá, Fabrizio Romano, tá, notícia dada por ele, o jornalista conhecidíssimo italiano que dá notícias de transferências do mundo todo, o Fabrizio Romano deu a seguinte notícia, Luiz Henrique, vou, já vou traduzir direto, né, Luiz Henrique vai para o Botafogo, acordo alcançado, termo finalizado, nesta noite, ou seja, na noite de quinta-feira, com o John Textor do grupo Eagle, mais detalhes para explicar o negócio, ele bota aqui, o Botafogo vai comprar Luiz Henrique e vai ser a contratação recorde do Brasil por 20 milhões de euros do bet, mudança para o Lyon, considerada parte potencial do processo para o futuro. Então, vamos lá, Luiz, atentando a tudo aqui. Segundo o Fabrizio Romano, quem está comprando é o Botafogo por 20 milhões de euros, e que uma ida para o Lyon faz parte ali do processo. Não fala quando, não fala quando ele vai. Gabriel, por que essa parte é interessante para o Fluminense? Essa parte é interessante para o Fluminense, ela chama a atenção do Fluminense por um motivo muito claro. Por motivos financeiros. Isso porque o Fluminense, vocês vão lembrar, quando foi vendido Luiz Henrique, o Fluminense ficou com um percentual da venda do jogador para o bet. Qual é esse percentual? Ou seja, o quanto fica para o Fluminense nesse percentual? Segundo a matéria da época, as matérias da época de Dão, inclusive a apuração minha também, o Fluminense segurou 15% dos valores econômicos do Luiz Henrique. Então o Fluminense ficaria com 15% desse valor. Vocês vão lembrar que isso foi amplamente divulgado, na época a apuração e tal, a venda de Luiz Henrique foi muito criticada, muito criticada mesmo, e ainda assim o que se conseguiu apurar foi de 15% e isso foi dito até na coletiva e tal também. Só que dando uma olhada no balanço de 2022, ou seja, num documento financeiro oficial, eu observei isso daí, que eu vou botar aí na tela, que está aqui do lado, que é a transferência de atletas e um comentário ali numa das páginas do balanço. Eu risquei o resto aí só porque não é que é oficial e estou escondendo, não, é só para focar mesmo na parte. Em 2022, o clube reconheceu a receita de R$ 93 milhões pela sessão dos direitos econômicos, taxa de vitrine ou mecanismo de solidariedade, principalmente dos atletas Luiz Henrique e Matheus Martins. Aí fala aqui, em relação à transação envolvendo o atleta Luiz Henrique, o Fluminense manteve 20% dos direitos econômicos e o valor final da venda depende do cumprimento de determinadas obrigações de performance. Vamos lá, o Fluminense tem 20% ou tem 15%? O que pode motivar essa divergência aí entre as apurações e o que está colocado lá oficialmente? 5% pode ser do empresário. E aí o Fluminense já divulgou logo que ficou com 15%. Oficialmente o empresário não pode ter direito de jogador, então o Fluminense ficou com 20%, mas 5% tem um contrato assinando dizendo que a transferência quer acontecer, 5% ainda vai para o empresário e tal. Pode ser isso. Ou o Fluminense tem 20% mesmo. Seguindo o que o documento oficial diz, o Fluminense ficaria com 20% dos 107 milhões de reais que o Botafogo vai gastar no Luiz Henrique. Ou seja, uma quantia considerável, daria mais de 21 milhões de reais. Vale lembrar que o Fluminense ainda tem cerca de 4% desse valor, desses 107 milhões. O Fluminense ainda tem 4%, ali mais ou menos, do mecanismo de solidariedade. Aí só vale uma correção que é o seguinte, muita gente soma os dois, fala, pô não, o Fluminense tem 4%, mais 20% ou mais 15%, 19%. Não é exatamente assim, porque você tira o 4% e depois você tira o percentual que o Fluminense tem. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, a gente tá falando aí de mais ou menos uns 4 milhões de reais a mais. Ou seja, o Fluminense tem ali entre 20 e 25 milhões de reais pra receber pelo Luiz Henrique. É o Terans. É muito mais até do que o valor do Terans. É um valor muito alto. Eu sei que tem torcedor que tá puto, eu sei que tem torcedor que não tá ligando, porque não queria que ele fosse pro Flamengo, e o Botafogo não considera ali um problema se ele for pro Botafogo. Mas assim, eu fico muito tranquilo de ter tido essa novela Luiz Henrique antes, porque a minha opinião, ela não vira um recibo agora. Porque vai ter tricolor, que tava doido pro Luiz Henrique, tava chamando o Luiz Henrique de craque, falando que era vergonha, o Fluminense, não sei o que, não pegar, e agora vai ficar falando que o Luiz Henrique é ruim, porque o Botafogo contratou. E eu não vou muito por esse lado, né. A minha opinião sobre o Luiz Henrique, ela sempre foi muito clara, acho um ótimo jogador, um espetacular jogador, mas que nunca conseguiu ter seis meses voando. Parece que ele tem ciclos de três em três meses, de quatro em quatro meses, em que ele desce, sobe, é irregular. É um jogador muito bom, mas irregular. E quando o Fluminense fez proposta por ele, o Fluminense fez uma proposta de sete milhões de euros que foi recusada pelo Betis, eu achei muito caro. Achei que o Fluminense tava gastando muito dinheiro no Luiz Henrique. Ele valia isso? Eu falei, tá, vale mais ou menos isso em sete, nove milhões de euros. Mas o Fluminense não teria essa grana pra poder pagar. O Botafogo pagou vinte. Eu não acho que o Luiz Henrique vale nem perto de vinte milhões de euros. Não, Gabriel, mas quem tá pagando é o Lyon. Então, o Veneca Zagrande chegou a dar uma notícia parecida ali, mais ou menos, com isso, de que, na verdade, quem tava bancando a contratação era o Lyon, e aí, só que ele tinha que ficar seis meses no Botafogo, pro Botafogo liberar uma vaga de estrangeiro. Isso meio que não foi confirmado. Ali, o Veneca Zagrande deu essa notícia, mas nem Lyon, nem o Fabrício Romano, que é quem deu a notícia original, falou, enfim. De qualquer maneira, independente disso, tá dizendo que quem tá gastando é o Botafogo, mas depois o Lyon também pode comprar por vinte bilhões de euros de novo. Ele do Botafogo. Então, não sei. Fato é que, cara, eu não tenho relacionamento tão grande, eu gosto do Luiz Henrique, sempre gostei, não é um cara ali assim e tal, não entrei muito nessa, mas sempre gostei muito do Luiz Henrique ali, achei o jeito dele muito legal, o estilo de jogo dele me agrada também, esses dribles longos, assim, parecendo desengonçado em algum momento, mas jogando muito bem. E é uma pena que não volte o Fluminense, cara. Dito isso, ele no Botafogo deseja que dê tudo errado, né, obviamente, como qualquer jogador que vai para um rival do Fluminense, e torço para que, né, ele vá para o Lyon, se der certo, que ele vá para o Lyon o mais rápido possível, né, pelo menos eu estou sendo sincero aqui. É isso, cara, pinga uma grana absurda no Fluminense, e detalhe, né, se o Fluminense vendendo ali, mantendo esses 15 ou 20% de direito, a gente precisa esclarecer isso, até porque estamos falando aí de uma diferença de mais ou menos 5 milhões de reais, né, então precisa ser esclarecido se o Fluminense recebe 20, mas ele só tem direito as 15 desses 20, se ele recebe 15 mesmo e no balanço saiu errado, se são 20 mesmo e o Fluminense recebe 20 mais o mecanismo de solidariedade, enfim, a gente precisa esclarecer isso daí para poder saber, porque pinga uma grana forte. A venda de Luiz Henrique agora, a gente no balanço de 2023, que é publicado só em abril de 2024, a gente vai saber quanto que entrou de bônus no ano passado, né, do Luiz Henrique lá no Betis. Até então, o que a gente sabe é, entrou 8 milhões de euros, agora estaria entrando com esses 15% aí a mais, o mecanismo de solidariedade não entra nessa conta, estaria entrando entre 3 ou 4 milhões de euros a mais. A venda do Luiz Henrique nesse momento está ali entre 11 e 12 milhões de euros, a venda pro Betis. se ele alcançou 2 milhões de euros em bônus, que eu acho que é muito, né, pelo que ele jogou lá, vai lá. Fecharia a venda dele por 13, 14. Ficaria uma venda ok ali. Eu bati muito na época no momento da venda, né, o momento da venda foi muito ruim. O valor, considerando o valor inteiro, eu nunca achei um absurdo total. a gente está vendo como o mercado está travado agora. Agora, 20... Acabou o vídeo já, tá? Só um palhinho sobre Botafogo. 20 milhões no Luiz Henrique. 20 milhões. E não é que, ah não, pô, o Dexter tem dinheiro. Tem, pô. Só porque ele tem dinheiro, mas não é o dinheiro dele, né? É do Botafogo também. Ele está contratando o Botafogo. E não é que o Botafogo está com 70 mil jogadores, ele está contratando mais um, não. Pelo que eu vi aqui, da galera que eu confio lá do Botafogo, que não é iludida com o John Textor. É óbvio, torce o Botafogo e tal. Tem opiniões divergentes como todo mundo. Mas que não é, tipo, né? Não é fechado com a diretoria nem nada disso. É falando, cara, precisa contratar a lateral, precisa contratar para uma série de posições e o cara está trazendo dois de uma posição só, que trouxe o Savarino agora também. Enfim, fica esse detalhe aí. Ficou um absurdo. Falou. E outra curiosidade, será que eles vão apresentar fazendo provocação? Porque a gente fez provocação agora do Gabriel Pires. Só que o Gabriel Pires saiu meio mal de lá, né? Então, para ele topar a provocação, beleza. Ali o trenzinho, né? O metrô, né? Da estação, o Botafogo. Não sei. Pode ser que eles queiram fazer e o Luiz Henrique peça para não fazer, né? Como é que o Luiz Henrique também não é muito desse de pedir assim, não? Não sei também o que eles vão provocar, porque meio que só restou a série C, né? Para provocar, porque quando eles fizeram a última provocação, eles provocaram que a gente não tinha título internacional. Agora a gente tem não tem, né? Enfim, são um problema mais deles do que é nosso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!